e sem mais delongas estamos aí rapaziada três dois um como é só o rockzão do tigrão Imperial versus hoje que a Imperial vem de jota Vinicielo bolta ali ele professor de não falem é Brasil 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 e aonde que vem de Hitcholi Rise Villains in Night Remix Brasil Brasil e aqui acabou o tempo aí 29 28 não ó 30 29 28 27 26 25 24 23 4x3 Imperial forçou nos toma o Vini tá desde ontem que isso daqui nessa distância o caramba rolou que o de Mac 10 duas que os de Meg 7 e nem consegue a primeira aqui o Rise devolve 4x4 primeiro armado aí já né do jogo a Imperial tomou o pistol fez o segundo terceiro round eu peguei que agora no quarto round e meio armado que isso Bolts cara essa aqui a gente não vê aí todo dia né essa aqui o Zinho aí não vemos todo dia velho é a gente tá falando né méritos aí eu digo que ontem jogou muito contra 0-0 e pá mas é Imperial eu acho que eu sinto que o Imperial vem com uma certa obrigação de org tá ligado org saca assim o rolê de de ou o investimento que já foi feito que tá sendo feito na org e aí você jogar uma uma partida dessa valendo vaga para pro League que é uma coisa muito importante para organização eu sinto uma certa falta aí responsabilidade velho Falem o Jota já chega já avisa onde tá caiu o Falem caiu o Jota que um x4 virou um x1 nossa bom talha tava lá quem tá lá embaixo ninguém né no 5x4 time da Imperial deixou ali o bombe B é aquilo Falem tá de olho mas aí vem a molotov na esquerda mesmo que na direita ou uma flash aí quem não tem né as coisas utilitárias flashzinha boa né ó falem a escrita olha e devolve no que cego Nossa consegue aqui o para cima do remix fala em 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 fala E aí, Jota O cameraman, velho Ele muda muito de câmera, velho Rampa da B, pelo menos, é toda da Imperial Hicholi só é o único que tá na B Hum, não mata mais Não mata mais Errou ali o primeiro tiro Deixa eu passar Bomba está plantada O Jota vai trazendo aí, ó Ele vai fazendo bait, ó Uma bala E aí, virou 3x2 Finalizada, botalha 12 No Hicholi O único que tá com a MP Foda-se ali O Hicholi, ele fez que foi Não foi, ó Não consegue Ele se complicou aqui no posicionamento, né? Ainda mais que ele tava com a arma ruim Ficou numa situação que ali era matar um no máximo Não conseguiu morrer, né? Não valeu muito a pena pra ele Que nenhum um matou Bomb B é da Imperial C4 plantada Já tem torcedor aí Dizendo, ó GG, né? Hum, quase Matou, matou, matou Quase foi o Fallen também Vim Uma bala em cada É só o Remix, tá? De Scout Nossa, o Villancin pediu, hein? Cai o Villancin Cai o Remix Cai o Fallen Cameramelo é muito gordo Que ele bota Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Agora chegou a vez do Ryze, velho Já viu todo mundo morrer Olha lá Achou o Ryze Vai tomando, velho Ah, estamos aí Segundo mapa Olha, velho Tá mutado Tchelo São duas kills aí Pra Imperial Richo, ele devolve Agora duas kills também Pro time da Wutiki Pini 2x2 Nossa, melou Pô, defusado 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 aí Na cara, né? Na cara do pau Cai o Tchelo Richoley 4x3 Ó, tá escutando Escutou Nossa Nossa 3, 2 contra 2 Knight Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Nos Estados Unidos É os grandes aliens, tá ligado? Pra caralho Americano não perde em casa Ó, Richoley Pou, x1 O espado O espado Velanzin Nossa, acabou as balas do Richoley Podia ter sido aqui O do 3x2 Pra Odiki Vai plantando Velanzin Chegando pela base E o companheiro dele Rise Vai chegando, né? Pela ligação Tá por trás Na rua Agora Tá chegando Tá chegando Tá chegando Não abriu muito ali Com medo Chegou e já foi A Imperial Vai garantindo aqui O seu primeiro, né? Primeiro pontinho Caramba Boltão E aí? Qual que era o Qual que era o rolê ali, velho? Céss moderno Aqui acabou Qual que era o rolê ali, velho? Não dá pra saber Mano, mas eu vou falar Tem uma parada que eu tenho certeza, velho Isso é uma jogada 100% profissional, velho Porque no CS casual eu não vejo essa aqui, o tigrão Então tem que ser a jogada do CS profissional, tá ligado? Sim Acharam O fogo foi plantado Um Pra beitar Presente, velho Presente, ó Mas por que ele tá com a Molotov? Por que ele tá com a Molotov? Ué Ué Anota essa aula aí Anota essa aula aí Você aí mandando ué Mandando interrogação É assim, cara É assim, velho Ah, não foi o suficiente 11 a 4 Que good, né, velho? Que good, velho Olha Foi bem da hora Foi da hora, né? Foi da hora, velho Nossa senhora, mano Mano, essa P250 pista é meio que uma Eagle, né? Ela é, né? Que a galera até atira numa cadência calma, né? Que é só... Pela zintei Olha lá Canalha O arquinho do Knight ali já passou Falem E aí, caramba Knight O Yacht, né? Nossa, o Falem consegue A Flash passou do Falem, né? O Villanzinho devolve no Falem Essa Flash foi muito boa Eita O Fini conseguiu duas kills 1x1 Remix Versus Jota Quem leva? GG ou OT? O Remix tá indo embora, ó O Remix tá indo embora O Remix foi embora O Remix foi embora Olha lá O Jota ficou E o Remix foi Começão de mentes, né? É, então Mas agora o Jota já sabe Vai voltando Remix Que tiraço que deve ter sido Olha Tá Tá fazendo aqui Vamos pro terceiro mapa aí, ó Último e decisivo Novo mapa Tava fazendo postzinho Também da Ence aí, né? Easy for Ence Os novos campeões aí Da EM Dallas, velho Tá aí, velho Uh, caramba Tentou ali operar o vilão E aqui vai sair um time brasileiro Pra próxima S.L. Pro League, velho Quem vai ser? Imperial? O Dick? Celo Pitcholi Devolve 3x3 E tá lá, 3 a 0. O Jota devolve ali, e aí veio o Plant, né? Tá ali, ó. É aquela situação. Planta, mas não tem muita coisa garantida. Mas tem o Knight. O Vini consegue a kill. Agora consegue outra kill, o Jota. O Vini vai entrar depois, ele tem que entrar depois, nada. Jota e Vini acabam morrendo, tudo na mão do professor. Ele já deixa ali, né? O round de lado, vai tentar guardar. Dá uma bala seca. Não dá pra confiar muito na análise dele, mas de acordo com ele, eu sou meio lele das ideias. Eu acho que esse teste aí não tem como escapar muito não, Tigrão. A não ser que você meta o louco, tá ligado? É que é ultra subjetivo, né? É, é. Opa, botalha. E aí, o time da Imperial vai achando, daqui a pouquinho, a reflexão. Fiquei curioso agora. Vini vai fazer a smoke, o cara vai cortar a smoke. Vai tomar a HE. Ele foi inteligente aqui, hein? Foi inteligente, velho. Olha lá, acabou que ele atrasou os caras, velho. Ele fez o trabalho, né? É. Ele fez o trabalho, saca? Ele não fez nenhum frag, mas ele não... É, ele fez o trabalho. Kai, remix. Bate 5? O Boltalha consegue aqui. O Ryze devolve. 3x4. É só Tielo e Fallen? Fallen. Será que vai? Não vai, né? Vai guardar. O Fallen tá ali, o Tielo tá também ali. Os dois estão de olho pelo meio. Não tem porquê ir com a economia do jeito que tá. E faltando tudo isso de round aí, não tem porquê ir. Tigrão. Eles vão ou não vão? Vai pro History, né? É. Fallen. O Knight já faz a trade. Caramba, o time do Eldique se encontrou aqui. Vai guardar de novo, Imperial. Vai guardar, velho. Aquele round lá acabou sendo um divisor. Olha. 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 O que aconteceu aqui, velho? Tá aí. Gelo. Último e decisivo, né? Ralph. Da série aí, velho. Provavelmente daqui não passa. Não sei, uma prorrogaçãozinha aí. Tchelo Opa, Hit Jolly Quase que ele encaixa mais uma 2x2, caminhando pro Bombear, vai ter ainda, né, Smoke Pra base, C4 sendo Plantada, Fallen Vini contra Rise Knight, ainda tem mais uma Molotov E ainda tem mais Um Smoke lá, ó Posiciono os dois Cara, defuse é de 10 segundos Ai, nossa, acabou as balas E aí, Vini Tchelo Epa Vai plantar, não vai plantar 4x4 Bombear é da Imperial Cai agora o Hit Jolly Tá chegando o Knight, não faz ideia do Jota Mas mesmo assim mata ele Vem a Flash, Tchelo escapa dela Essa briga aí do Boltz, velho Boltz acabou saindo ali Tá cobrindo aqui as costas do Tchelo Nossa, só que olha por onde o Rise veio Deu bom 1x2 Fallen Hoje tem aula do professor Hoje tem Hoje tem Hoje tem aula do professor presente Galhar, né, velho O homem com a galhar Ele é perigoso, velho Vamos ver, né É o mais todos É o mais um É o mais nenhum 4x4 Caiu O Rise e o Tchelo Bombear é do time da Imperial C4 vai sendo plantada Rápido, velho Detomada deção rápida da Imperial Acho que vai seguir o baile aqui, velho Opa Olê Calma Olha aí, trocação 2x2 Sem kit Com kit O Night tá com kit Clicou Clicou E tá defusada Clicou Clicou E tá defusada Tchelo, caramba Trocação rara de se ver, hein O MP, foda-se, coladinho Deu HS E não levou a kill, velho Eita Já caiu Velazinho Night Remix Só sobrou Rise e Ritjoli GG, OT Ah, bomba Tá plantada No Bomb B Fallen Pode comemorar Torcedor da Imperial Ah, Imperial Calma Está Na Pro League A Imperial É campeã Da Brasil Premier League E